Vou falar a verdade sobre o desafio da nova carta Barril de Bárbaro E também uma coisa muito importante pra você que quer se tornar um Pro Player de Clash Royale E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês, galera É o seguinte, hoje tem algumas coisas pra conversar com você E vou entrar aqui na minha conta que tá abandonada, né? Acho que faz uns dois meses aí que eu não consigo jogar com ela, não jogo com ela Então vamos entrar aí novamente pra ver aí o que que tá rolando com essa conta Essa nova conta aí, né? Porque é uma conta recuperada Que eu acabei deixando um pouco de lado e agora voltei aí pra poder jogar com ela e brincar com ela novamente Bom, mas enquanto isso eu quero primeiro dar uma dica pra você que quer se tornar um Pro Player Pro Player de Clash Royale, galera Isso mesmo, lançou aí, saiu essa semana, na quarta-feira se não me engano Saiu a divulgação das inscrições pra Brasil Premier League Isso mesmo, você que quer se tornar aí um Pro Player de Clash Royale Quer disputar e aparecer na... Cara, vai aparecer na ESL, no torneio da ESL, aquele mesmo da ESPN do ano passado Então, você pode jogar nele Eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link pra você ir direto pro vídeo da ESL Onde na descrição tem os links pra se inscrever na BPL, na seletiva da BPL Você vai jogar algumas partidas, algumas seletivas e aí sim ganhando, passando de fase Você pode estar ao vivo, sendo narrado, participando aí pelas narrações Min e do Zeva Lá na Brasil Premier League deste ano, galera É só a primeira temporada e os quatro primeiros da primeira temporada deste ano Vai passar pra outra temporada sem precisar jogar de novo Então, cara, tenta a sorte, mano Quem sabe você é a nova revelação aí do Clash Royale Então, na primeira linha aí, ó Descrição, o link pra você ir pro vídeo deles E lá tem o linkzinho pra você se inscrever na Brasil Premier League Bom, vamos aqui na minha conta Estou aqui na minha conta, como vocês estão vendo já Na Bclash, no clã Bclash Team E, cara, faz um tempo que eu não entro nela, né Então, vamos deixar aqui, ó Tem bastante coisa aqui pra ver Mas é o seguinte Primeira coisa que a gente faz é deixar abrindo algum baú, né, galera Eu vou abrir aqui o de oito já, cara Já vou deixar abrindo o de oito E vou ali, eu tenho que abrir um baú mágico Tenho que abrir e tem também missões, vamos ver Tem um baú épico na missão Tem ali um baú, um pauzinho de graça ali, né Presentinho nosso Vamos abrir aqui, nada de bom também Morteirinho por último E vamos ver aqui o que tem mais Jogo com lendário, jogo com épica, jogo com abro os baús e tal Beleza Nossa, vamos na loja pra ver o que tem aqui também, cara E quero falar outra coisa também A verdade sobre esse desafio da nova carta barril de bárbaro Tem aqui a carta épica, vamos lá, ganhamos x-bestos Que beleza, que beleza Bom, tá bom, eu tô com 87 mil de ouro Que bom essa conta aqui, tava boa Eu nem sabia, mano Vou comprar aqui mil aqui com 10 mosqueteirinhas Beleza, acho que é isso O resto eu não vou gastar nada não, cara Sem chance Tô com 61 de gemas, cara É muito pouquinho Tenho aqui o tornado pra melhorar um pouco também Mas beleza, vou deixar por enquanto ali Vamos ver o seguinte Eu tenho aqui o baú mágico pra abrir Fica aí até o finalzinho Porque eu vou abrir esse baú mágico E quem sabe aí vem uma carta lendária Mas antes eu vou aqui no meu desafio No... Na estratégia aqui do barril do bárbaro, cara Desafio da estratégia do barril de bárbaro Tem uma entrada grátis que eu não joguei ainda, cara E cara, eu quero realmente falar sobre isso daqui A verdade O Clash Royale tem uma dose de sorte Você não controla Pelo menos até o momento não Até a próxima atualização não também Você não controla a mão que você vai sair Ou seja, é na sorte a mão que você vai sair Você não tem como se preparar para o adversário Porque é na sorte que vem o adversário Então Você pode pegar counter Você pode pegar uma mão ruim Tem muitos fatores aí do Clash Royale Que é de sorte Não tem o que falar Você começa com uma mão horrível Vai ser difícil Você vai ter que girar E ter que ter sorte Do cara não levar sua torre rápido E cara Esse desafio da estratégia do barril de bárbaro É realmente É totalmente de sorte, cara Aqui eu diria que 90% é sorte Porque você vai entrar no desafio Que já tem todas essas coisas aí Que eu já falei Da mão e caramba E além disso Ainda você vai ter a sorte Tem que ter a sorte De o jogo te dar opções boas Para você escolher Você vai escolher as opções melhores E aí você tem que dar sorte também Do adversário também ter Pego cartas que não eram tão favoráveis Para ele E que era ótimo para você Ou que ele te dê cartas que te ajudem O que é totalmente sorte Depois disso Vai vir a mão E aí a mão também é sorte Ou seja Mesmo você pegando Nas suas quatro cartas Cartas que te ajudem Se o cara te der cartas horríveis E sair na sua mão Você vai estar complicado, galera Então Para mim é totalmente sorte E aí você está ganhando Ganhando, ganhando E aí Chega no final lá Você pega um deck Totalmente counter Na sorte Porque não é você que escolhe o deck Cara, é ridículo Um desafio desse Com uma nova carta Sendo feito dessa forma, cara Não é Não dá, cara Não dá Isso aqui não dá nem para medir Se o cara é bom Se o cara é ruim Cara, não dá Não dá Muita gente que não fecha Nem desafio Está ganhando isso daqui, cara É absurdo É loucura E caras que fecham normalmente Às vezes Não conseguem Ou não Nem se matam para jogar Porque é muita gema Primeiro que é sem gemas É ridículo É muito cara Para um negócio Que é totalmente na sorte Então, cara É complicado Bom, vou fazer o seguinte Eu vou jogar uma partida aqui Para vocês verem E vamos ver o que vai acontecer, cara O que rolar Eu vou postar Se perder Eu vou postar Se ganhar Eu vou postar E a gente vai ver aí O que vai acontecer Então Vamos lá, então Vamos aqui para a primeira partida Eu não joguei nem uma vez Aqui nessa conta Até porque faz tempo Que eu não entrava Mas vamos lá Olha isso É, vamos ver o que vai acontecer, cara Ó Golem de gelo ou tronco Qual o sentido? Uma com a outra Cara É absurdo Mas eu vou de Eu vou de tronco Porque eu não sei o que vai vir, cara Ó Agora eu vou pegar as arqueiras Porque ele ficou com uma carta Que morre para o tronco Eu vou colocar aqui a tesla também Vamos Olha isso Foguetão ou bola de fogo, cara Não sei Não sei, cara Eu vou de bola de fogo Que é o mais leve E por enquanto não veio Nenhuma carta Que pode atrapalhar E que eu preciso utilizar O foguetão, cara Mas não tem como saber É totalmente na sorte Ó lá Eu tenho peca Eu tenho peca Olha isso Cara Ele tem um outro tanque Qual o tanque será? Tá Se for o gigante real ou a peca A gente leva muita vantagem sobre ele Então Você já imagina que o negócio é bem desbalanceado, cara É Realmente não tem muito sentido esse desafio É Totalmente na sorte E pagar 100 gemas Para depender da sorte Não tem sentido, cara É absurdo de horrível, cara Não tem sentido Vamos tentar aqui, ó Se virar Cara, se for esse aí A única carta dele Ele tá realmente lascado Mas Pra você ver Podia ter sido eu Eu podia estar com aquela carta E Dependendo aí De uma chance De conseguir Se virar Para poder ganhar na sorte Porque realmente não tem jeito Mas vamos ver O que acontece O que o jogo deu Além dessas cartas Para ele Vamos ver o que vai ter ali a mais Vamos lá Arqueirinhas ali Botendo no Tá Vamos colocar aqui os meus guardas Para travar aquele barril De bárbaros E vamos ver o que vai acontecer mais Vamos lá Vamos tentar ver o que a gente consegue fazer Tenho o tesla aqui Para rodar O meu deck Vou guardar ali O tronco Para o goblin com o dardo dele Não vou gastar A valquíria ali Vai embora já Facilmente Então vamos ver o que acontece O que a gente consegue fazer ali Para poder dar dano naquela torre Por enquanto A gente tem uma boa opção Que é o mineiro Que vai dando a condição de vitória Para a gente Galera Vamos colocar aqui A P.E.K.K.A Ele vai provavelmente colocar O... Ah, ele colocou o golem de gelo Eu pensei que ele ia colocar O goblin com o dardo Porque a gente tem o tronco aqui Se precisar, né Aqui ele sempre vai tomar A pior Não tem jeito, cara Não tem jeito É o que eu falei Eu estou com a sorte nesse deck Se for só isso que ele tem, né Se for só isso que ele tem Ele está realmente ferrado, cara Vamos colocar aqui o mineiro Não vou nem colocar o tronco Vou colocar o mineiro Para poder já aproveitar o mineiro Para bater lá também Agora sim Eu ponho o tronco Será que salva ali? Acho que não, hein Não vai salvar Mas vai pelo menos salvar ali Um pouco do dano Que o mineiro deu ali na torre, cara Mas realmente é complicado Vamos colocar aqui a Tesla Vamos colocar aqui a Arqueirinha E também os Goblins Lanceiras Ó, a gente não precisou nem fazer esforço Para dar dano naquela torre dele, cara É muito complicado Eu não vou nem gastar aqui O meu tronco Porque eu quero que ele utilize Ah, eu pus o mineiro Eu pus o mineiro sem querer Eu ia colocar a Pecone E pus o mineiro Não foi o que eu queria, né Mas está valendo Vamos colocar aqui, ó O nosso guarda aqui atrás Eu quero rodar o deck Para deixar o deck com a configuração que eu quero Tá, agora sim o tronco Agora sim o tronco Vamos colocar aqui o Goblin Lanceiro E novamente ele vai ter uma complicação Colocar o mineiro ali atrás Para já bater ali naquele Goblin com o Dardo E agora complicou, hein Agora complicou, hein Se ele não tiver os esqueletinhos agora Já deu ruim para ele Vamos ver ali Vamos lá, vamos lá, vamos lá Já passou ali o Pecão Tem ali agora o... Agora sim o tronquinho Mas é, já foi Já perdi ali o time Mas está valendo Olha isso, cara Não tem como ele chegar na minha torre Então é totalmente sorte Não tem jeito É sorte, cara É sorte Eu vou finalizar essa partida logo Mas realmente vocês viram que é sorte Ele não tinha como chegar na minha torre Não tinha Eu com a Pekona Não tinha Agora o engraçado É que ele também Além de tudo Ele ainda vacilou Porque ele me deu a Pekka E ficou com o Gigante Real Então ele promoveu o tanque para mim O tanque não O counter para mim Ele deu o counter para mim Para counterar ele Então foi realmente uma loucura, cara Mas é isso Vocês viram que é totalmente sorte Não tem jeito E vocês vão ver que realmente Uma hora ou outra Vocês podem pegar um counter, cara Não tem jeito Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E atiça as medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda E que vida me ticam Vão querer me julgar Vão querer me agravar